Oi, estamos aqui hoje novamente para falar do quadro Direito do Trabalhador. Vamos conversar hoje sobre essa novidade que está por aí, a tal da somatória 9585. O que será que mudou, hein? O que mudou com a nova regra? Na realidade, é bom a gente entender, essa nova regra não representa novas exigências para se aposentar e muito menos um novo benefício como pensam por aí. Prestem bem atenção nisso, a aposentadoria por tempo de contribuição exige o fator previdenciário do seu cálculo e o fator previdenciário é um redutor. Então o que eles inventaram? Inventaram que quem atingir a somatória idade e tempo de contribuição, se for homem 95, se for mulher 85, quem atingir essa somatória fica isento do fator previdenciário. Então prestem muita atenção, não tem exigência nova, não é que para se aposentar já tem que ter completado a somatória, não é nada disso. Se você quiser se aposentar, meninos com 35 de contribuição, meninas com 30 de contribuição e qualquer idade, continua podendo, mas o fator previdenciário vai comer a alma, entendeu? Para ficar isento do FP é que tem a tal somatória 95 e 85. Tenho que trabalhar até os 85 para me aposentar? Não é nada disso, menina. Veja bem, a gente está conversando isso há muito tempo, não é que 85 passa a ser a novidade para aposentar, não é nada disso. 85 para as moças é a contagem da idade com o tempo de contribuição. A história é bem simples, no começo eles queriam colocar uma idade mínima para se aposentar por tempo. Então a ideia era essa, era 30 anos de contribuição para as moças com 55 de idade, para os moços 35 de contribuição com 60 de idade. E aí dá essa somatória para as mulheres 85, para os homens 95. Isso significa que se você começou a trabalhar mais cedo, você vai poder aposentar com menos de idade. Por exemplo, a menina começou a trabalhar aos 15 anos de idade, então ela tem 35 anos de contribuição quando ela completa 50, não é? 50 com 35 dá 85. Ela pode se aposentar sem o fator previdenciário, porque a somatória isenta da aplicação do FP. Por que a pontuação para receber 100% do benefício aumenta com o passar dos anos? Na verdade, o que eles querem fazer esse aumento é uma tal de progressividade. A presidenta Dilma tinha apostado que a progressividade aconteceria mais rápido. E aí o Congresso Nacional mudou um pouquinho a lei e as coisas ficaram assim. Até 2018, continua 95, 85. A partir daí, a cada dois anos aumenta um ponto. Então, por exemplo, em 2019, quem for se aposentar com a isenção, os homens têm que ter a soma 96 e as mulheres a soma 86. E assim, a cada dois anos vai aumentando um ponto. Quando chegar em 2027, aí para, porque vai estar 100 para os homens e 90 para as mulheres. Cá para nós, falta muito tempo para chegar a 2027. Até lá, ninguém sabe direito o que pode acontecer. Agora, no geral, as coisas são complexas, porque essa somatória de 100 seria, na verdade, aposentadoria por idade, não é? 65 anos para o homem com 35 de contribuição já passou do tempo de se aposentar. Em todo caso, o que foi aprovado é isso. É a somatória 95, 85 com progressividade a partir de 2019. E a desaposentação também foi aprovada? Pois é. A desaposentação foi justamente o que a presidenta vetou. Prestem bem atenção na brincadeira. A desaposentação é uma briga antiga que eu já falei para vocês muitas vezes e que é abrir mão de uma aposentadoria menor para ter direito a uma mais favorável. Quando vem agora a fórmula 95, a somatória 95, 85, todo mundo vai ficar de cabelo em pé, não é? Imagine, por exemplo, aquela pessoa que quando se aposentou tinha a somatória e levou um fator previdenciário lhe comendo 20%. Claro que a briga é séria. Pois bem, foi dessa forma que o legislador colocou a tal da reaposentação. Seria, quem contribuir por mais de 5 anos depois de aposentado teria direito a uma revisão em razão das novas contribuições. Infelizmente, isso foi vetado. Agora, no Supremo Tribunal Federal, a briga continua ainda. Vamos ver ainda o que vai dar. A ideia de desaposentar é uma discussão bastante séria. Até porque, pessoal, lembra que eu já falei para vocês. O maior problema é que, desde 91, você não precisa rescindir o contrato de trabalho para se aposentar. E aí, a bagunça é generalizada, não é? Ficamos por aqui hoje. Você sabe, o lugar de você realmente garantir o seu direito é no seu sindicato, é no jurídico do seu sindicato. Um grande abraço.